E a gente conversa agora com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas. Ele está em Pernambuco acompanhando o trabalho do governo federal para tentar diminuir as consequências dessa tragédia. Secretário, boa noite ao senhor. Agradeço pela sua participação. O que a sua secretaria já fez e ainda pode fazer nessa situação aí em Pernambuco? Boa noite. Nós estamos trabalhando no sentido de coordenar as ações federais aqui em Pernambuco. Nós temos, além das nossas equipes que apoiam os municípios nas decretações de situação de emergência, na liberação de recursos de assistência humanitária, na liberação de recursos para reconstrução de infraestruturas públicas destruídas, nós apoiamos também, coordenamos as ações juntos com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Infraestrutura e o DENIT, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério da Defesa, com a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Então, todo o governo federal está presente aqui em Pernambuco e Alagoas para apoiar as operações de resgate, salvamento e assistência à população. Secretário, o senhor me ouve agora. Boa noite. Érica Reis falando. Nesses momentos de tragédia, muitas pessoas querem ajudar a fazer trabalho voluntário. Como que o senhor diria, qual a orientação para quem quer ajudar agora, já que todo o controle está sendo feito agora pela Secretaria? O popular, quem quiser ajudar, como é que deve fazer nesse momento? Olha, é muito importante que qualquer tipo de ação voluntária, até as doações, sejam através das defesas civis, estaduais e municipais. Isso para evitar uma sobrecarga logística, o excesso de arrecadação para determinados locais, onde esses, os problemas de armazenamento, de distribuição, possam tornar mais um objetivo difícil da administração do desastre. Também é importante que qualquer tipo de voluntário seja, se apresente na defesa civil municipal e se coloque à disposição a partir da sua vocação, da sua profissão, para que não haja sobrecarga também nos locais um excesso de gente nas zonas quentes e isso se torna um problema para as pessoas que estão administrando as ações de busca e salvamento. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rede TV News. Bom trabalho ao senhor, boa sorte aí.